Eu estou recebendo nessa noite aqui a Mary Ellen, ela é cantora aos 32 anos de idade, já tem mais de 33 CDs gravados, já participou de grandes programas de TV e outros mais como o Ratinho também e o ano de muitas bênçãos foram lançados CDs variados, eu queria já chamá-la porque nós vamos bater esse grande papo aqui, você vai conhecer essa grande adoradora de Cristo, eu quero receber aqui no palco, noite com os adoradores de Deus, a Mary Ellen, Mary Ellen vem para cá, entra aqui, fica à vontade, nós estamos aqui nesse programa abençoado, tudo bem contigo, prazer recebê-la aqui no nosso programa, tá bom? Prazer estar aqui novamente com vocês, amém, fica à vontade, sente aí, fica à vontade, vamos bater esse papo aqui, estou vendo aqui muitas qualidades boas aqui, muitos programas de TV, 33 CDs gravados, então, você já saiu lá do ventre de manhinha já cantando, é, do ventre, isso mesmo, desde pequena, eu sempre conto esse testemunho, porque é um testemunho assim muito abençoador, que sempre edifica muitas vidas, então graças a Deus, chegar hoje, né, aos 33 CDs gravados, é tudo pra honra e glória do Senhor Jesus, mas como todos os levitas e todos os adoradores, não foi fácil, né, chegar até aqui, né, a primeira palavra que, né, a enfermeira disse pra minha mãe quando me entregou pra ela, disse assim, idadinha dessa criança, ela não vai viver, mas como minha mãe já me consagrava desde o ventre, já me consagrava, louvava pra mim, dizia que eu seria uma levita na casa do Senhor, Deus veio cumprir a promessa na minha vida, através da vida dela, né, que me apresentou pro Senhor desde pequenininho, então, desde os três anos de idade, já corria na igreja, já queria louvar, sempre louvando, passei pela mocidade, passei, né, na igreja, tudo, e com 17 anos, eu vim gravar o meu primeiro CD. E como se deu início, né, como foi o início do seu ministério, lógico, você cresceu numa família evangélica, né, como dizem, cresceu num berço evangélico, mas teve um tempo que você teve que falar com seus lábios e aceitar ao Senhor Jesus, como iniciou o seu ministério? Então, sempre nós participávamos muito de culto nos lares, né, nós sempre gostamos muito de culto nos lares, e sempre quando nós participávamos deste culto, Deus sempre levantava, né, algum profeta e dizia, olha, Deus tem algo na vida desta menina, mas eu muito pequena ainda, de repente, às vezes, não entendia, olhava pros profetas e falava, amém, ela vai louvar, ela vai nos quatro cantos da terra, Deus vai levar pra fazer a diferença com o louvor, mas eu olhava e, de repente, às vezes, não entendia tanto por ser ainda pequena. E eu lembro uma das últimas vezes, quando eu tinha mais ou menos meus 12 anos de idade, na igreja Tabernáculo de Deus, né, que foi o meu pastor, meu primeiro pastor, assim, né, depois que eu fui adolescente, logo quando nós estávamos iniciando nesta igreja, ele olhou pro meu pai e disse, se prepara, porque esta menina vai ser uma levita do Senhor, essa menina vai ser uma profeta na terra. E ali com os 12 anos, e já me intertendo mais, porque até então, a gente vai nos grupos das crianças, a gente participa, mas aí eu comecei a participar mais dos jovens, conhecer mais a palavra de Deus, se aprofundar mais, buscar mais as coisas de Deus, e aí eu fui entendendo o que Deus queria comigo, o ministério do louvor, não é verdade? Aí sempre havia um destaque quando eu louvava, quando eu cantava, o pastor me chamava sempre pra cantar e os irmãos falavam, nossa, Deus tem algo diferente na vida dessa menina. E eu amei, então eu sempre fui acreditando naquilo, né, e quando chegou a primeira, assim, oportunidade, falou, não, agora você vai gravar o seu CD, que nasceu aquilo no meu coração, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Então, foi acontecendo muito naturalmente, né, que Deus foi fazendo na minha vida, eu sempre, né, prestando sempre a atenção pra ver se era o tempo de Deus, se era o tempo do Senhor. Então, as coisas foram fluindo e Deus preparou-se de uma forma especial. Então, com 17 anos, bem nova, né, eu logo já gravei meu primeiro CD, logo com 19 anos já casei, tive que casar, tomar essa decisão, aí começou a aparecer as viagens, tudo, e desde aí meu esposo, né, o Silas Bittencourt, sempre me acompanhando, sempre comigo, não é verdade? Nas viagens, sempre louvando o nome do Senhor Jesus comigo, me dando aquela firmeza mesmo no ministério, alguém que está do lado, pra afirmar mesmo, sempre me dando aquela força. E eu sou muito agradecida, viu, pastor, a Deus, porque ter chegado até aqui, com esse tanto de CDs, com essas visualizações hoje, que eu tô tendo, assim, coisas grandes que Deus tem feito, pastor, assim, foi de um dia pro outro, sabe? Eu postei o vídeo no Facebook e foi acontecendo, acontecendo em um mês, deu 50 milhões de visualizações, aquele louvor. A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, história então mudou. E aí, daqui a pouco, quando eu fui olhar esses dias atrás, já tá com 80 milhões de visualizações, somando todos os vídeos do Facebook, no meu canal do YouTube, tá com um milhão e meio, glória a Deus. Beijo pra todo mundo que assiste, gente, que compartilha, e que tem sido abençoada através dessa canção. Isso é muito lindo, inclusive é a canção, né, que nós vamos ouvir agora, né, aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Nós vamos ouvir essa canção abençoada com Mary Ellen, é, a vitória chegou aqui no Noite com os Adoradores de Deus. É contigo aí agora. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir. Então vamos louvar, gente. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceita sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não marque a sua luz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora? Meu irmão é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram, não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome o passe do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, história então mudou. Chegou, 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 chegou. Não aceita sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não marque a sua luz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora? Meu irmão é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram, não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome o passe do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, história então mudou. Chegou, chegou, chegou. Chegou o tempo de cantar e de chorar a som. Chegou, chegou, chegou. A prosperidade, o deserto agarrou. Chegou, chegou, chegou. Deus entrou com providência. A vitória chegou, a vitória chegou. A vitória chegou. Deus entrou na sua vida, história então mudou. Chegou, chegou, chegou. O tempo de cantar e de chorar a som. Chegou, chegou, chegou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou. Chegou, Deus entrou com providência. A vitória chegou, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Declare, a vitória de Deus chegou na tua vida. A vitória de Deus chegou na tua casa. A vitória de Deus chegou na tua saúde. Pode adorar. Chegou, chegou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou. Deus entrou com providência. E a vitória chegou. Deus entrou com providência. A vitória chegou. E a vitória sempre chega. A vitória de Deus. Olha você de casa. Veja agora essa foto aí no seu vídeo aí. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Olha que foto linda. Olha aí. Tá a Mary aí, tá a filhinha, tá o maridão. Hoje é o dia das mães. Qual o desafio, né? Nós estamos com milhões de pessoas agora nos assistindo. Qual o desafio de ser mãe, né? Que você já é mamãe, né? Eu queria que você falasse para essas mães de estar em casa, ali naquela câmera ali. Principalmente mandar uma mensagem para as mamães. Com certeza, né? Ser mãe, eu digo que é tudo de bom. É uma oportunidade única que Deus nos dá aqui na Terra. Na verdade, para cuidar desses lindos, fazerem eles crescerem na presença do Senhor Jesus. Mas eu quero deixar um recadinho agora para você, mãe. Porque de repente agora, nesse dia das mães, de repente está se sentindo sozinha, está se sentindo triste. Porque de repente, às vezes está passando uma luta, alguma dificuldade com o seu filho. E eu quero te dizer algo muito importante aqui. Não desista dos teus filhos. Não desista de crer que Deus pode agir de uma forma sobrenatural na vida deles. Enquanto, de repente, eles estão saindo por aí e você está dobrando os seus joelhos. E você está clamando por eles. Deus Ele guarda. Deus Ele livra. Deus Ele protege. E creia que em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar, nesta noite de domingo, que Deus vai operar o milagre sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que você possa receber o abraço do Espírito Santo de Deus. E mamães queridas, ó, lindas vocês, que acompanham o meu ministério, que têm sido tocadas através das minhas canções. Obrigada pelo carinho. Quero aproveitar também e deixar um abraço, um beijo para minha sogra e irmã Maria. Hoje eu não tenho mais a minha mãe. Faz um ano e cinco meses que minha mamãe partiu. Mas a maior felicidade dela, quando eu falava com ela, que eu ia vir aqui na RIT. Ela ficava sempre ligadinha para assistir. E eu só tenho momentos e lembranças boas da minha mãe pelo ensinamento que ela me deu. Então eu quero aproveitar e deixar um beijo para o meu pai, João, que hoje representa a minha mamãe. Continuando aí, orando por mim, intercedendo e pela Dona Maria. Que Deus abençoe vocês. Mamães lindas e queridas de todo o Brasil e de todo o mundo. Que Deus abençoe. Maravilha. Fica essa mensagem para você, mamãe. Ô Mary, você já pensou em desistir do seu chamado alguma vez? Então, pastor Fernandes, olha, às vezes, no meio da caminhada, sempre bate, né? No começo do ministério, principalmente, mais ou menos uns três anos de ministério, que eu e meu esposo, nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma rede de lojas, acabamos perdendo essa rede de lojas. E aí nós ficamos só sobrevivendo, realmente, do ministério. E você sabe que hoje eu vou sobreviver inteiramente do ministério, não é verdade? Mas aí nós acabamos, como fala, tendo experiências com Deus grandes para hoje Deus ter me colocado onde Ele me colocou e eu ter chegado onde eu cheguei. E eu quero deixar esse testemunho que foi muito forte, que aconteceu algo com a gente. Mais ou menos uns três anos já de ministério que eu tinha, né? Aconteceu isso, nós perdemos todas as lojas. E aí nós pegamos e falamos, agora nós vamos sobreviver só do ministério. E meu esposo queria muito gravar um CD meu. Ele falou, eu preciso gravar um CD seu, Marielle, e que esse CD venha ser benção na sua vida, que venha mesmo mudar a tua história, que venha realmente ser impactante, realmente, com canções abençoadas, tudo o que os outros não fossem. Mas aquela diferenciada a mais, a gente quer colocar um instrumento a mais. Mas eu olhei pra ele e eu com pouca fé, pastor, eu falei, Silas, não tem como? Da onde a gente vai tirar? Hoje a gente vive do ministério, em vez de vender um CDzinho na porta da igreja. Ele falou, mas Deus vai preparar, porque o Silas sempre foi muito de mais fé do que eu. Eu confesso. E aí ele falou assim, vamos passar um fim de semana lá nos seus pais, que meus pais moram na... Minha mãe morava na pré-grange, né? Com meu pai, meu pai ainda continua. Ele falou, então quando a gente vai, pastor, sempre na casa de alguém, a gente leva um dinheirinho. Nem que seja aquele pouquinho de dinheirinho, mas a gente leva pra ajudar numa mistura, alguma coisa. E aí chegamos no mercado, falou, vamos lá buscar uma mistura, algo pra cooperar aqui na casa. Quando chegou no supermercado, ele viu uma pilha de água, que tava bem grande. Só que antes disso, no caminho, tava muito calor. Aquele tempo, né, de praia, aquele calor, pastor. E aí ele pediu pra vender, pra comprar uma água do moço que tava vendendo. E a água era R$2,50. Então quando ele chegou no mercado, que ele viu o copo de água por R$0,50, então ele falou, ué, mas... Meu Deus, aquele homem, na hora que eu pedi água no farol pra ele, ele vendeu tanto, né? Mery, faz uma coisa. Eu falei, o quê? Você vai gravar seu CD. Eu falei, mas como, Silas? Eu vou vender água e você vai gravar o seu CD novo. Aí eu confesso que eu olhei pra ele e falei, Silas, mas a gente era dono de loja, hoje tem um ministério. Como você vai ficar lá na pista, na praia, vendendo água? Ele falou, eu vou vender as águas, você vai gravar um CD e você vai ver. Pois, pastor, em 30 dias, esse homem levantava cedo, ficava o dia todo vendendo água lá. Passava pessoas que nos conheciam e falavam, nossa, Silas, mas cadê as lojas? Você tá aqui vendendo água? Ele, tô, porque eu tenho um projeto que tá vindo aí, Deus vai fazer. É coisa de crente, pastor. Só crente tem fé. Muito legal. E eu sei que depois de 30 dias, pastor, ele conseguiu ajutar, sabe quanto? É mistério de Deus, o senhor não vai acreditar. 15 mil reais vendendo água no farol na temporada na praia. Olha aí, gente. E eu gravei dois CDs naquele ano, com aqueles 15 mil. E tinha aquela música assim, ó. O relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. 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 O relógio está marcando o último segundo. Está chegando a hora da tua vitória. Eita, mas foi muita glória. E através desses 15 mil da venda de água, eu gravei esse CD. E só naquele ano, pastor, Deus fez algo assim, ó. Mudou a situação. Eu viajei mais de 50 cidades. Saía de aeroporto. Entrava em aeroporto. Foi assim, algo que Deus falou. Eu vou fazer um divisor de águas. Mas pra mim fazer, eu quero ver o tamanho da fé de vocês. Se vocês realmente estão no ministério, ou se não. Então foi algo que Deus fez desafiador mesmo. Ele falou, não, vocês vão fazer. E meu esposo com muita garra, com muita força. Minha filha muito pequena. E a gente preparava as águas com todo carinho. E ele ia vendendo, ia orar, ia profetizar. Falava, Senhor, hoje ele vai vender toda essa caixa. E assim, foi um milagre de Deus. Então o meu ministério hoje, eu digo que são de experiências, de milagres que eu vivo. Porque é só o nosso Deus. Só Deus. Porque não tinha, pastor, não tinha como gravar um CD novo que fosse mudar. E aí, a partir daí, Deus abriu a porta do programa do Ratinho. Esse ano agora, ano de 2017, eu tive a oportunidade de ir no programa do Sr. Raul Gil também. Então foi coisas que Deus fez, assim, maravilhosamente. E que Deus tem feito. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, o seu contato, de como encontrar, de como fazer para levar esses louvores abençoados. Naquela câmera ali, fala para eles lá. Amém. Quero agradecer desde já, mais uma vez, o carinho desse programa tão abençoado. abençoado, gente. Que prazer estar aqui com o senhor, né? O senhor que é uma referência aqui, na verdade, na Graça Music, aqui na Casa da Graça. Meu Deus, o senhor é o pioneiro, né, pastor? Dos cantores, dos levitas. Então, para mim, é um prazer estar aqui com você, aqui, em nome de Jesus, nessa gravação. E quero deixar para você, então, minhas redes sociais, gente. É Instagram, Facebook, é arroba Mary Ellen Bittencourt. Tá bom? Mary Ellen Bittencourt. Meu WhatsApp é o 119-8762-8761. Vai lá, convida a gente. Vai ser um prazer estar aí na sua igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Maravilha. E você em casa, não sai daí, não, porque nós vamos ao pequeno intervalo, mas vamos cantando com Mary Ellen, Tempo de Influenciar. E tem mais noite com os adoradores de Deus, tá bom? Vamos ouvi-la mais uma vez, e aí depois nós vamos ao intervalo. Mas tem mais, não sai daí, não. É tempo de buscar a Deus e dizer não a mal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Mais uma vez perdi o sonho, e então me levantei. E andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acolada, sem vontade de sorrir. Uma voz então ouvi, e então entendi, que o Espírito Santo me dizia assim. Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti. A presença de Deus me envolvendo, e o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a mal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão não há o que temer. Deus tem pressa em te usar, Deus está contando com você. Deus vai te usar, te exaltar, meu irmão vou te falar. É tempo de influenciar. Deus vai te usar, te exaltar, meu irmão vou te falar. Tchau, tchau, tchau.